O Recife vai se transformar na capital quântica do país. Dias 20, 21 e 22 de outubro, acontecerá o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Os conhecimentos científicos inovadores que fundamentam a medicina do futuro, grandes nomes da física quântica, neurociência e epigenética, as mais recentes pesquisas na área da saúde integral, e tecnologias da saúde, feira de exposições de produtos e serviços na área da saúde preventiva, convidados internacionais. Marque na sua agenda, você tem um encontro com a sua transformação pessoal.